Eu quero falar a respeito da diferença entre autoestima e autoapreciação. A gente tem ouvido muito nos últimos anos a respeito de autoestima, a respeito da importância de uma pessoa valorizar, valorizar-se a si mesma. E o interessante é que todo esse movimento em torno de autoestima parece que não ajudou muitas pessoas a terem um conceito positivo delas mesmas e a serem felizes. E eu quero explorar então a razão pela qual todo esse movimento não ajudou tanto e o que realmente leva as pessoas a não terem uma autoestima, a uma imagem positiva delas mesmas. Aonde se origina isso e como é que a gente pode solucionar esse problema de uma forma verdadeira e eficaz? Primeiro vamos à nossa infância. O que é que causou ou o que é que fez com que a gente se sentisse inferior, inadequado, quando a gente era criança? Bem, tudo tem a ver com o relacionamento que a gente teve com as pessoas importantes na nossa vida? Aqueles que cuidaram da gente? Aqueles que estavam mais próximos da gente? Se essas pessoas tinham uma dificuldade para realmente se conectar com a gente e cuidar da gente e essas pessoas tinham problemas com elas mesmas e carregavam traumas, então a gente não se sentiu realmente amado e a gente não se sentiu conectado com essas pessoas. E daí, quando uma criança não se sente amada, ela tenta encontrar um significado para isso. Ela tenta encontrar uma explicação e a explicação mais óbvia é que ela não merece o amor das pessoas. Existe um problema com ela, ela é inferior, ela é má, ela é ruim. E daí essa autoimagem negativa, ela continua e a gente leva, a gente traz essa autoimagem negativa para quando a gente é adulto. E é interessante que a natureza nos dê um mecanismo de defesa para a gente poder combater esse sentimento de inferioridade. E esse mecanismo de defesa é autoestima. A gente tenta provar para a gente mesmo e para as pessoas que não é verdade que a gente é mau, que a gente é ruim ou que a gente é inferior. A gente tenta provar que a gente tem qualidades, que a gente é bom em várias coisas, que a gente é inteligente ou a gente é bonito, atraente ou forte. E a gente procura atingir, alcançar ideais para a gente se sentir importante, como por exemplo, tentar estudar ou conseguir diplomas, ou ser bem sucedido no trabalho, ou conseguir dinheiro. Não importa o que seja, cada pessoa se agarra a uma coisa diferente. E é interessante, por exemplo, quando a gente vê que quando alguém critica a gente, a nossa tendência natural é se defender dessa crítica. Quer dizer, a gente tem esse mecanismo de defesa latente na gente. Então quando vem uma crítica de alguém, a gente se sente inferior por causa dessa crítica, e a gente sente que a gente não merece ser amado pelo que a gente é, então a gente procura dizer que a gente tem qualidades e que não é verdade, então a gente se justifica, a gente se defende, a gente explica de alguma forma para tentar fazer com que a outra pessoa aceite a gente. Agora é interessante que quando alguém critica a gente e a gente se defende, essa pessoa quer criticar a gente ainda mais. E é isso que acontece dentro da gente também. Quando a gente se sente inferior, automaticamente existe um mecanismo de defesa dentro da gente que faz com que a gente se sinta especial, importante, superior. Então quanto mais a gente se sente inferior, quanto mais o nosso relacionamento com nossos pais na infância, esse sentimento de dignidade, que é tão importante para a gente, quanto mais isso foi ferido, machucado, mais a gente tentou ir para o outro extremo de se sentir especial, único, importante, superior. E o que a gente vê é que quando a gente é muito ferido na nossa dignidade, parece que a gente tem esses dois extremos. Um extremo de se sentir inferior, de sentir que a gente não é nada, e o outro extremo de sentir que a gente é superior, de que a gente pode tudo, de que a gente é capaz. E parece que é, tem que ser essa coisa preto e branco. Ou a gente não é nada, ou a gente é tudo. Ou a gente é inferior, ou a gente é superior. Ou a gente tem uma baixa autoestima, ou a gente tem uma alta autoestima. Então a gente vê que essa dicotomia, ou esses extremos, realmente não ajuda a gente. E é por isso que todo esse movimento de autoestima realmente não contribuiu para ajudar a gente a vencer os nossos complexos, a sentir que a gente é especial, e a ter uma imagem positiva da gente mesmo. Porque dizer para alguém que se sente inferior, que ele é bonito, que ele é atraente, que ele é capaz, que ele pode tudo, não vai realmente solucionar o problema dessa pessoa. Ela vai... Porque na realidade, é isso que já... o que ela já faz com ela mesma. Ela tenta superar o seu problema, o seu complexo de infidelidade, dizendo para ela mesma que ela é especial, que ela é importante, e isso não ajuda. Então, o que acontece é que as pessoas, quando elas são, por exemplo, criticadas, ou então, quando elas falham em alguma coisa, elas vão lá para baixo, e elas se sentem inferior, elas se sentem em nada, e elas se desprezam a si mesmas. E daí outras horas, quando elas são elogiadas pelas pessoas, aplaudidas, ou quando elas fazem alguma coisa boa, e elas se sentem vencedoras, aí então, elas se sentem o máximo, elas ficam super excitadas. Então, quer dizer, as pessoas estão uma hora lá embaixo, outra hora lá em cima. E é isso que acontece, na realidade, geralmente com as pessoas. Então, a gente vê que isso não soluciona o problema. e a verdadeira solução é autoapreciação. O que eu quero dizer com a palavra autoapreciação é que a autoapreciação não depende de você perder ou ganhar. Não depende de uma hora você estar lá embaixo, outra hora você estar lá em cima, não depende de você ser criticado, de você ser elogiado, não depende de você tirar um 10 na prova ou tirar um 5 ou 0. Essa autoapreciação na realidade é quando você aceita quem você é, do jeito que você é. E quando você vê que você é um mosaico ou um corolário de coisas, você é bom em algumas coisas, você é médio em outras coisas e você é ruim em outras coisas. Porque ninguém pode ser bom em tudo como também ninguém é ruim em tudo. Nós somos exatamente isso. Nós somos ordinários. Nós estamos na média. Nós ganhamos das pessoas, de outras pessoas em algumas coisas, nós perdemos para elas em outras coisas. É por isso que competir com as pessoas realmente não ajuda muito a gente a se sentir especial. Porque algumas horas a gente vai ganhar, outras horas a gente vai perder. Então, a verdadeira autoaceitação e autoapreciação, ela não pode depender dessas coisas, de ganhar, de perder, de estar lá em cima, de estar lá embaixo. Porque na nossa infância, quando a gente chegou àquela conclusão de que as pessoas importantes da nossa vida não nos aceitavam, não se conectavam com a gente, porque havia imperfeições, havia problemas com a gente, essa conclusão era errada. Porque o verdadeiro amor é incondicional. o verdadeiro amor não depende da pessoa ter virtudes ou defeitos ou qualidades. É por isso que, por exemplo, quando duas pessoas se casam e quando elas fazem um voto, elas dizem na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, quando elas são bem-sucedidas, quando elas fracassam. Em outras palavras, é isso que é amor. O amor é incondicional. então, quando a gente fica nessa luta constante e a gente eterniza esse problema da nossa infância, tentando ganhar aprovação das pessoas, tentando se sentir especial, tentando provar que a gente merece ser amado porque a gente é bonito, porque a gente é rico, porque a gente é charmoso, porque a gente é magro e a gente tem dinheiro, quer dizer, nada disso vai realmente adiantar. A gente nem vai conquistar as pessoas por causa disso e nem vai conquistar o que é mais importante, a nossa autoaceitação. Então, o que a gente precisa de aceitar é que a gente é realmente mediano, ordinário e que isso não quer dizer que a gente não seja único e especial porque o que faz a gente ser especial é exatamente isso e que a gente é bom em algumas coisas, ruim em outras e médio. A gente é um mosaico de coisas. Agora, talvez eu esteja frustrando você porque a gente normalmente não gosta de pensar que a gente é ordinário. a gente quer pensar que a gente realmente é bom, que a gente é superior. É interessante que pesquisas foram feitas com as pessoas e mostra que a maior parte das pessoas elas acham que são melhores do que os outros naquilo que elas fazem. Elas têm uma tendência a pensar que elas são melhores. E por que isso? É a necessidade que a gente tem de se sentir importante, de se sentir especial e de colocar a nossa importância como dependendo de ser melhor do que os outros. E isso, na realidade, não ajuda e isso, aliás, é um sintoma de que a gente não se aceita. Porque se a gente realmente se aceita, a gente não vai depender de ser melhor do que os outros, de se sentir superior, a gente vai aceitar a gente mesmo do jeito que a gente é. A gente não vai se sentir ameaçado quando a gente vê que alguém é melhor do que a gente é alguma coisa. Pelo contrário, a gente vai se sentir bem porque se a gente imaginar que nós estamos conectados com as pessoas e que a vitória delas é a nossa vitória, a gente vai ver que cada vez que alguém ganhar, a gente está ganhando junto com ela. Porque essa coisa de competir, de querer ser melhor, afasta a gente das pessoas. Quer dizer, se eu sou superior, eu estou distante delas, elas estão lá embaixo, eu estou aqui em cima, mas se eu sou ordinário, quando a pessoa ganha, eu estou ganhando junto com ela. quando ela perde, eu também perco junto com ela. Quer dizer, eu fico triste porque ela perdeu, mas não triste porque eu não estou aceitando ela, mas simplesmente porque eu me preocupo por ela, porque eu me identifico com ela, porque eu a amo e aceito como ela é. Então a gente vê que a nossa, que a verdadeira solução para sentir, para esses sentimentos de baixa autoestima, não é pensar que a gente é bom, quer dizer, essa coisa de dizer não, você é capaz, você pode tudo, você é especial, isso realmente não ajuda a gente. Mas o que vai ajudar a gente é ver que a gente é humano, a gente tem qualidades, a gente também tem imperfeições, a gente não pode tudo, e o que conecta a gente com as pessoas é exatamente essa humanidade, porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos imperfeições, e nós podemos aceitar-nos uns aos outros, como a gente é, e esse sentimento de humanidade nos conecta com as pessoas, porque todos nós estamos no mesmo barco.